Chegou a hora de ir embora. Nós não vamos embora. Eu ganhei mais um pouquinho de tempo pra vocês. É, ela é cintilante, é ela. Ela é elegantemente elegante, é ela. É. Puxa, meu violão e nosso cachorro. Composição, Cimária Mendes e Livardo Paz. Puxa, eu quero as duas mãos pra cima, as duas mãos. Eu quero as duas mãos pra cima, porque eu não cheguei a tempo, mas eu tô aqui agora. Eu quero as mãos pra cima, energia, energia, pra cima, pra cima, pra cima. Quero ver você. Pode ficar aqui, sou eu. Porque a gente, porque a gente... Vixe, mulher, que peito lindo. A bicha botou o peito pra fora, gente. Vixe, mulher Vixe, mulher, que peito lindo. Vixe, mulher, que hoje. Uma noite. Obrigado.